Música Olá pra você que tá acompanhando o DMTV O ano de 2017 foi aquele ano recheado de filme bacana, não é? E tipo, a gente teve que guardar dinheiro no bolso pra ir tantas e tantas vezes no cinema Porque, vamos combinar, foram muitos filmões esse ano, né? E muitos dólares E muitos dólares E pra gente conversar mais sobre esse tema, a gente tá com o Tony Oi E o Matheus Eu só tenho uma coisa a dizer Agora é um novo ano de um novo tempo que já começou Hum, profética E com o nosso convidado especial, que é o Enzo Seja muito bem-vindo Obrigado, obrigado Muito filme pra falar Muito filme bom Vamos falar dos melhores filmes de 2017 Então vamos começar pelos filmes do começo do ano, que é os filmes do Oscar, né? Você tem algum que você amou, sim, com cora? Nossa, pra mim o melhor filme do ano foi La La Land La La Land, maravilhoso Nossa, aquele filme, a gente já comentou sobre ele aqui no programa Eu achei que foi um musical muito bem feito, muito bonito, fotografia Todas as cenas foram gravadas num período que era fim de tarde, início da manhã Então as cenas estão muito bonitas Agora, um outro filmaço do Oscar, que na minha opinião, assim, se o La La Land não fosse pra ganhar, tinha que ser ele Que é a volta do Mel Gibson, depois de tantos anos aí, renegado em Hollywood, voltou com tudo No até O Último Homem, porque é um filmaço de guerra, ali uma história visceral, cenas de ação, né? Filmado com um pouco de efeito especial, muita cena filmada na hora, aquelas coisas acontecendo, muita coisa acontecendo de verdade mesmo Um filme bom, apaixonante E tem aquele jeito de filme clássico, antigo, aquela mensagem de vida, o cara que vai pra guerra e decide não usar nenhuma arma Cara, é uma história linda, linda, linda Ele fica fiel aos seus princípios, né? O tempo todo Exato Baseado em fatos verídicos, né? Isso Agora, sim, um gênero também que rende bons frutos é o gênero de terror e suspense, que são filmes baratos Nossa, com certeza E muita coisa boa, né? É, filme que, tipo assim, o orçamento dele nem é tão grande, mas rende muito em bilheteria, né? Eu acho A Morte da Parabéns um excelente filme Lembra aquela história que a gente viu com Pânico, né? A quadrilogia, né? Ficou um quadrilho de Pânico Nem lembro, nem sei Ficou muitos filmes do Pânico Um monte Que mistura aquela ideia de humor com o terror e sai muito legal Eu achei, o que me chama a atenção do A Morte da Parabéns é que a menina acorda sempre no mesmo dia que ela morre E ela tem que descobrir quem vai assassinar ela, né? E assim, só que ela percebe que a cada vez que ela morre, ela vai ficando ferida, ela vai ficando mais fraca Se for pra gente falar de filme de suspense, eu acho que esse ano, Geralt, Corra Corra, é muito bom Corra pra mim também, então Bom filme, né? Filho original, né? Exato, e que agora pra surpreender todo mundo, tá indo pra... Caminhando pra ir pro Oscar E por falar em suspense, a gente não pode deixar de fora o mestre do suspense, né? Que é o Stephen King Esse ano ele teve quatro adaptações de seus livros e contos Que foi 1922, que saiu pela Netflix Outro que saiu pela Netflix foi o Jogo Perigoso, que é excelente Teve o A Torre Negra com o Idris Elba e o Matthew McConaughey, que é fraquinho, né? Filme fraco Ok, assim? E o melhor de todos, na minha opinião, do coração, que já está no coração, que é It, a coisa Que ficou muito bom, vocês viram o It? It é fantástico É uma refilmagem, né? De um filme... Não gosto do filme antigo O antigo é ruim demais É um filme lento, um filme arrastado E eu não gostei também Mas agora vamos pro Cinemão Pipoca Aquele cinemão pra você se divertir, se empolgar E pro cinema e relaxar aqui, né? Vamos lá Qual que foi o de vocês? Cinemão Sem Compromisso Hein? Cara, eu não sei se é pipoca Mas, bom, Thor Ragnarok eu achei Claro que é pipoca Achei excelente Achei divertido É um filme de ação E engraçado o filme todo Hoje em dia fala-se muito em alívio cômico O Thor Ragnarok não tem... Eu não acho que ele tem alívio cômico Porque ele é cômico o filme todo E o outro que eu gostei muito também Você gostou da Disney lá? Qual que é o... Ah, A Bela e a Pera Gente, pros fãs da Disney Foi um dos filmes mais aguardados do ano Bonitinho Como Watson, né? Deu mais dinheiro Um dos filmes que mais rendeu Até agora, porque Star Wars vai passar Você sabe Um outro filme que eu gosto muito também Que saiu esse ano de pipoca Que é o Planeta dos Macacos da Guerra Que na minha opinião Encerra de maneira brilhante Esse arco todo do César ali Nessa trilogia muito boa Que começou com o Planeta dos Macacos da Origem E que esse último Ele tem muito do espírito do original Do Charleston Heston Tanto na maneira de contar a história De conduzir a história Ele lembra muito o primeiro E é fantástico Você se emociona Eu me emocionei Tem umas cenas assim E os efeitos são incríveis Também O Andy Serkis Que faz o César Em captura de movimento Tá fantástico Tá recomendado aí O Planeta dos Macacos A Guerra E juntinho Só um segundinho Juntinho ali Com o Planeta dos Macacos Tem Baby Driver No meio do ano Ah, filmaço Edgar Wright Muito bom Pra mim Um dos melhores filmes do ano Música Carro Ação Tudo Pipocão Pipocão Bem feito Agora eu acho que um filme Que eu aposto Que vocês vão concordar comigo Que foi um dos melhores filmes do ano É fragmentado Ele não foi Ele foi lançado no Brasil esse ano Estados Unidos Ele foi lançado no ano passado Mas gente Que filme M. Night Shyamalan, né? Pois é Mas eu vou fazer uma ponderação contigo Resgata um pouco do Shyamalan Porque ele andou se desviando em alguns filmes Fez alguns filminhos meio assim Não sei se você é fã, Métio Mas alguns filmes dele ficaram ruins Esse ficou muito legal E ele resgata Acho que não pode dar algum spoiler aqui Mas ele resgata um outro filme Do Shyamalan Um outro filme bom que eu gosto muito É o Kong A Ilha da Caveira Que eu acho que cumpre muito bem A proposta de ser filme ali de monstro Fizeram uma coisa diferente do King Kong Não é? Eles subiram no Empire State Building De novo A menina é apaixonada por ele Ele é apaixonada pela menina Então assim, mudou É um filme completamente diferente É o mesmo universo do Godzilla também Que saiu em 2008 Não, 2011 o Godzilla, né? Que vão juntar depois dos dois No mesmo filme Vai rolar treta ali E não podemos deixar de fora o Star Wars A gente falou um programa só sobre ele Mas o Star Wars é maravilhoso Excelente filme Muito bacana O melhor dos últimos tempos Dessa franquia Eu acho que vale a pena ver Quem gosta de ficção Quem conhece a saga É bacana Um filme bacana Agora esse ano teve Três filmes assim Que eu coloco eles juntos Que são pra mim Os três filmes mais desafiadores desse ano Porque eles quebram uma maneira Muito comum de fazer cinema E apresentam algo completamente diferente Que é o Dunkirk Do Christopher Nolan O Blade Runner 2049 Do Denis Villeneuve E o Mãe do Derry Aronofsky Que é também Talvez quem seja o filme mais original desse ano Cheio de simbolismos ali Uma história Assim, cada um assiste E tem uma interpretação diferente Porque é um filme doido Mas é aquele doido no bom sentido Como só o Derry Aronofsky sabe fazer O Dunkirk também faz um filme de guerra Diferente É como se alguém tivesse caído ali na hora E filmado um documentário ao vivo O Nolan não está interessado em contar Os contextos da história Não É um filme de situação De momento E o Blade Runner Que resgata o espírito do original Ele não toca no original Mas evolui a história pra frente Que é o mais importante Vamos falar de trilha sonora antes? Ah, vamos Opa Um filme que foi fantástico E trilha sonora marcante Foi o Atômica Gente Atômica Excelente filme Não, que cenas de ação? O filme é todo bom Ele se passa na... Porque às vezes as pessoas Vê o título E às vezes não se prende Não quer assistir Muitos amigos meus Deixaram de ver por conta disso O filme é legal É um filme bem dirigido Um filme com dois atores Assim, marcantes Que é a Charlize Theron E o James McAvoy de novo Assim, excelentes A trilha é ótima Só anos 80 E contextualizado Porque o filme se passa Durante a queda de Berlim O muro da queda A queda do muro de Berlim Em Berlim É legal Cenas bacanas Mas por exemplo Tem uns filmes de drama Assim, lindos desse ano Tipo, por exemplo O Estado das Coisas Com o Ben Stiller Que saiu recentemente Que é um filme lindo também Na minha opinião A melhor interpretação Do Ben Stiller Da carreira dele Tem um outro Também se chama Sete Minutos Para Meia Noite Que também é um drama Com fantasia Tipo, ponte para a terapidia Só que um Ponte para a terapidia É um clássico Excelente Só que esse Consegue ser ainda mais emocionante Na minha opinião É assim, é fantástico É o Colossal Que é ótimo também Com a Anne Hathaway Colossal, um bom filme Você pega ele assim Você não dá nada De olhar Mas só de ter Anne Hathaway Já é um bom sinal E é um filme de super-herói Com certeza É um filme de super-herói É um filme que tem Uma coisa que a gente Não vai falar Pra não atrapalhar vocês Mas você fica curioso Pra saber Gente, o que vai virar isso? O que vai acontecer? É um filme muito bacana Ele tem um senso de humor Assim, sutil Divertido, né? Tem um dramazinho ali Também misturado É um bom filme E o cinema brasileiro E o cinema brasileiro também Esse ano teve filmes bons Foi um cinema rico Assim, obras boas Como por exemplo Teve o filme da minha vida Do Celto Amel Que é muito bonito Bonito E na minha opinião O melhor foi o Bingo Que a história é do Bozo Ah, um que eu lembrei aqui Que a gente esqueceu de falar Mas a gente falou No filme de super-heróis É o Logan Não podemos deixar Pra mim ele é o melhor filme de super-herói A gente já comentou Sobre o filme de super-herói do ano E pra mim ele é um Sem dúvida O melhor Embora pra mim Ainda não seja um filme de super-herói Seja um filme que fala do Logan Ele é quase um drama Em que você vê super-heróis ali E a animação esse ano? Esse ano foi fraco de animação A gente teve Moana Moana no começo do ano Bem no começo do ano E também tivemos Lego Batman É, de bom assim Lego Batman Que eu gostei muito Vocês gostaram também pra caramba de Moana Sim Gostamos de Lego Batman Agora de resto foi fraco Só essas duas Tem anos assim Que às vezes tem tantas boas Mas as outras Bem assim Se bem que vai sair o Coco Agora né O Viva da Pixar Só que ano que vem A gente teve esse ano Carros 3 O Carros 3 Eu acho até melhor do que o 2 Mas é um filme também Não vamos nem perder tempo aqui Eu não vi nem o 2 O primeiro é incrível O primeiro vale muito a pena Bom, então é isso Se você gostou do nosso programa Dá o seu like Marca quem você quer chamar Pra fazer uma maratona Junto com você E até a próxima Tchau 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 Obrigado.